Zeno BBB 9 Mãe, eu quero viajar Pra onde? Eu quero ir pra televisão, mãe Eu quero seguir meu sonho Eu acho que eu vou entrar no BBB Agora sim começou meu pesadelo Mas filho, você não é bonito Nem famoso Nem rico Nem inteligente Até coveiro já foi? Como? Mãe, é o que eu tô falando, mãe Eu vou atrás do meu sonho Tá, vai com Deus, meu filho Que Deus te abençoe Escolher o Zeno BBB Só por Deus